Esse é o baile do Alagoano e o pique não pode parar Cada buceta, buceta pra cá Fica, fica tranquilinha que o Jean vai te chamar Fica, fica tranquilinha que o Lone vai te chamar Cada buceta, buceta pra cá Cada buceta, buceta pra cá Esse é o baile do Alagoano E o pique não pode parar Esse é o baile do Alagoano E o pique não pode parar Cada buceta, buceta pra cá Cada buceta, buceta pra cá Fica, fica tranquilinha que o Jean vai te chamar Fica, fica tranquilinha que o Lone vai te chamar Cada buceta, buceta pra cá Cada buceta, buceta pra cá Fica, fica tranquilinha que o Lone vai te chamar Fica, fica tranquilinha que o Lone vai te chamar Fica, fica tranquilinha que o Lone vai te chamar Obrigado.